Oi, pessoal! Eu sou a Vânia, do canal Modelagem e Costura Objetiva, e estou aqui hoje para ensinar vocês a fazer um vestido de gola e decote americanos, que tá muito pedido, muitas pessoas já me pediram para fazer esse modelo. Então, hoje eu vou fazer o modelo completo, o vestido completo, o corpinho, a saia, e mostrar como que faz a gola, que a gola já vem pronta nas bases, né? Então, eu vou fazer o processo todo da modelagem hoje. E depois, num próximo vídeo, eu vou cortar e costurar esse vestido também. Nós vamos montar esse vestido todinho para vocês verem o processo todo, tá? Então, em primeiro lugar, gostaria de pedir vocês para curtir o nosso canal, curtir o vídeo se vocês gostarem, se inscrever no nosso canal, colocar seus comentários, dizer o que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá bom? Então, nós vamos mudar o foco da câmera para ficar mais fácil para vocês visualizarem aqui em cima da câmera. Bom, então nós já estamos aqui com as bases prontas, né? Essas aqui são as mesmas bases que vocês têm, né? Que eu disponibilizei para vocês e eu já copiei a minha, porque eu já fiz um vídeo antes, tem um vídeo aqui no canal já explicando como que faz para copiar. Você pode copiar elas com carbono ou com papel transparente. Então, eu não vou fazer esse processo todo porque não tem necessidade, né? É a mesma base dessa, só que eu já copiei a minha aqui para adiantar. Eu fiz aqui a parte das costas e a parte da frente. A parte das costas eu fiz somente o corpinho. A parte da frente eu fiz o corpinho inteiro, o corpinho e saia. E aqui tá a nossa gola. Então, primeiramente, nós vamos analisar o modelo. Por que que eu fiz aqui é só uma partezinha das costas? Não fiz inteiro a parte das costas. Então, vocês estão vendo aí uma foto do nosso modelo, o modelo que nós vamos fazer. E ele é gola americana, cava americana, bem cavadinho, né? E uma saia com um pouquinho de roda e essa saia no fio reto. Essa saia no fio reto. Ela não é godê, não. A gente pode ver pela estampa do tecido, a gente vê que ela é no fio reto. E ela tem um cos, um cosinho, de uns 5 centímetros aproximadamente e um recorte princesa, certo? Então, pelo desenho dá para vocês verem isso. E por que que eu não fiz a parte das costas todas? Porque essa saia, nós vamos fazer a parte da frente. E a parte da frente já vai servir para a gente fazer a parte das costas. A parte da frente nós vamos cortar no tecido dobrado e a parte das costas duas vezes no tecido, certo? Então, já analisamos o modelo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou partir no corpinho da frente. Então, vou até tirar essa base daqui. Esse aqui era só para mostrar para vocês de onde foi que eu tirei, né? Porque às vezes a pessoa está assistindo o vídeo pela primeira vez e ela não sabe que tem já as bases prontas. A nossa gola, a gola americana já está pronta. Eu simplesmente copiei, a mesma gola que vai para vocês, eu simplesmente copiei ela no papel dobrado. Olha, ela já está com costura. Vocês podem ver lá nas bases, está escrito lá para vocês que ela está com costura. Então, aqui, eu já vou recortar que essa já vai estar pronta. A nossa gola já está com costura. Eu simplesmente vou ter que marcar depois o lugar que eu vou colocar o decote da frente e o decote das costas. Então, a minha golinha está pronta. Simplesmente, depois eu vou colocar a marcação dela aqui, de onde eu vou costurar frente e costas. Então, vou separar aqui a parte da saia e da saia e o corpinho. Vou deixar a saia aqui, que eu não vou trabalhar com ela agora, eu vou trabalhar com o corpinho. Bom, então, no corpinho eu tenho lá um cos de 5 centímetros. Então, primeiramente, eu vou tirar 5 centímetros. Se eu for colocar um cos de 5 centímetros, um cos reto, nesse caso aqui, ele é acima da cintura, ele é reto. Se ele fosse abaixo da cintura, ele não seria. A gente teria que fechar a pence. Porque daqui, olha, o corpo, aqui na cintura, ele é um pouquinho mais... na mesma largura. Já para baixo da cintura, já é o quadril, ele já larga. Então, se fosse para baixo, a gente teria que fechar a pence. Mas não é, a gente pode fazer um cos reto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar os 5 centímetros do meu molde, para eu colocar o cos. Olha, a minha régua aqui já marca os 5 centímetros, tá? Você pode vir com a sua fita, marcar 5 centímetros e passar o traço. Vou marcar os 5 centímetros na parte das costas, da frente. Perdão, marquei os 5 na parte das costas, marquei os 5 na parte da frente. E eu já vou tirar esses 5 centímetros daqui, porque ele já não faz parte do meu molde mais, tá? Ele já saiu daqui, ele não faz parte mais. Aqui já vai ser um cos. E eu vou precisar dessa largura da pence para eu transferir para cima. Então, aqui na frente, olha, eu vou vir e vou colocar aqui. Coloquei aqui a medida, esse que é da frente. Esse aqui é o das costas. Vou colocar aqui a medida da pence das costas. Por que eu estou fazendo isso? Porque senão, ele vai ficar muito pequeno aqui, certo? O cos, na hora que eu vou colocar aqui, o cos vai ficar pequeno. Então, eu vou subir essa pence um pouquinho, para ela não ficar muito funda aqui, ok? Bom, então, está pronto, eu já subi. Agora, o recorte princesa, ele já está aqui, não é? Na modelagem de vocês, já não vem o recorte princesa? Então, o nosso já está aqui também. Como ele tem um recorte, eu vou acabar de chegar nessa pence, porque a pence tem só até aqui, né? Eu já vou acabar de chegar ela até na pence do busto, porque aqui ela vai afundar mais um pouquinho, certo? Bom, e agora eu vou fazer a cava. A cava, ela tem um pedaço de decote e depois vem a cava. Então, ela está, isso aqui é uma coisa que a gente vai olhando pela base e pelo molde que a gente está fazendo. Pelo desenho, pela foto, pela minha experiência, eu acredito que ela está mais ou menos aqui, ó. Porque a gente vê que sobrou pouca gola sozinha aqui. Então, eu acho que ela é pura aqui assim, ó. Isso é uma coisa que você vai olhando na foto e vendo aqui, você às vezes tira, às vezes você tem que tirar mais um pouquinho. Mas, pela minha experiência, ela está mais ou menos aqui, ó. Então, eu venho e passo um traço reto até aqui, ó. Essa curvinha da blusa não vai mexer em nada, tá vendo? Veio até aqui, ó. Depois disso, o que eu vou fazer? Aqui é o recorte princesa. E para eu ajustar, eu vou ter que fazer como se fosse uma pinça aqui. Eu vou colocar um centímetro e meio aqui. Olha, um centímetro e meio. Porque, como ela é uma cava bem aberta e ela em viesa, então ela vai dar mais ou menos isso aqui de ajuste, certo? Então, eu vou fazer isto. Olha. E aqui, eu vou abrir. Olha, eu costumo fazer, quando eu estou fazendo esse recorte aqui, eu costumo fazer essa linha reta e depois entrar um pouquinho. Porque aqui, logo abaixo do peito, quando a gente faz esse recorte, ele perde uma entradinha. Então, eu já faço essa entradinha aqui, ó. Mais ou menos um meio centímetro. Você pode fazer com a curva. Eu, com a canetinha aqui, não está ficando tão legal, mas, olha, você pode fazer com a curva. O importante é você entrar um pouquinho aqui, logo abaixo do peito. Aqui é o peito, né? A parte mais alta do peito. Logo abaixo do peito, você entrar um pouquinho, olha. Além do que você passou o risco reto. E depois, você volta aqui, ó, para onde que estava a pince sua, certo? Agora, eu vou vir e vou abrir. Que isso daqui eu vou cortar, né? Que aqui são os nossos recortes princesas. Então, eu já vou abrir. Por que eu vou abrir? Porque eu preciso fechar essa pince aqui, ó. E para fechar, eu preciso abrir em algum lugar. Então, eu já abri ali e vou agora fechar a pince. Pronto. Já vou colar. Essa pince já não faz parte mais do nosso molde. Ela foi transferida para cá, tá? Ela foi transferida para a cintura. E agora, eu vou vir com essa pince que eu fiz aqui. Olha, eu vou abrir aqui, para ficar mais fácil. E eu venho e já fecho essa pince aqui, ó. Que eu fiz agora. Ela vai ficar curva? Não tem problema, tá? Eu vou fechar ela aqui somente para vocês verem o dente que deu. Tá vendo esse dente aqui? Então, eu vou ajeitar ele. Porque eu não posso, na hora que eu for costurar, dar esse dente aqui, né? Então, eu vou vir um pouquinho para cá, olha. Você pode fazer com a curva também, viu, gente? É porque eu costumei tanto a fazer as coisas à mão livre. Mas, você pode, você tem dificuldade, você pode fazer com a régua. Olha, então, eu vou vir e vou cortar aqui. E já vou cortar. Aqui, eu vou usar o esquadro, que eu já vou colocar o fio, o fio do tecido, certo? Então, o fio daqui, olha, marca aqui embaixo, aqui é o fio. Já vou escrever aqui. Frente, duas vezes tecido. Aqui eu vou escrever já que é tecido dobrado. E vou colocar o fio também. Fio. Frente. Uma vez tecido. Uma vez com o tecido dobrado, certo? Então, já vou cortar. Olha, deu uma pontona aqui, né? Olha só. Isso daqui a gente agenta, tá? Você vai, como a gente fechou a pinça e ainda fez outra pinça aqui, ela deu essa ponta. Você pode vir e arredondar, tá? Olha. Arredondou pra ele não ficar tão contudo. Pronto. Já está tudo ok com a nossa parte da frente. Agora as costas. Costas, não aparecem as costas lá, né? Mas eu vou fazer ela com a pencezinha aqui. Vou dar uma entradinha aqui no meio das costas, porque é veste melhor aqui, ó. Vou entrar aqui. Vou tirar um centímetro. Porque essa cintura tá um pouquinho empolgada, então esse um centímetro que eu vou tirar aqui não vai me atrapalhar. E eu vou conferir a cintura antes da gente terminar. Aqui também eu não tenho que conferir o ombro frente com costas, porque como ela é cava americana, ela vai ter... não tem ombro casano. Então já vou ver um tanto aqui, que eu acho que vai dar certo. Eu vou deixar esse tanto aqui, ó. Vou deixar aproximadamente... Vou colocar seis centímetros. Tá? Da frente eu coloquei... Sete centímetros. Aí você vai colocar como você quiser. Se você quiser ela mais aberta, mais fechada. Aqui nas costas eu coloquei seis. Vou ligar aqui também, olha, na cava, na parte mais altinha aqui da cava, ó. A curvinha continua. E agora eu vou fazer uma pinçazinha aqui também. Na parte das costas, pode ser menos. Porque a parte das costas não dá muito defeito não. Mas é a parte da frente por causa do busto. Então aqui eu vou fazer simplesmente uma pincinha de um centímetro. Olha, aqui na minha fita tá marcando, tá? Na minha régua tá marcando um centímetro. Eu não tô fazendo de qualquer jeito não. Você pode vir marcar com a sua fita métrica também. Aqui eu venho. Fecho. Aqui na parte das costas não deu muita preguinha não, tá vendo? Aqui, olha, ela ficou certinha. Então não vou precisar de fazer acerto. Já posso cortar. E evito dela ficar abrindo, a cava abrindo, né? Aqui eu vou marcar a minha pence. Vou costurar. Prontinho. Agora, aqui atrás, por causa desse negócio, deu um pouquinho de arredondado aqui. Eu vou tirar, mas me limpa, tá? Agora, eu vou marcar com a minha cava, com a minha gola. Olha, essa parte aqui que vai pregar atrás, né? A gola é assim, ó. Aqui é a frente, aqui é a costas. Então eu vou vir com a parte que vai pregar nas costas. E vou marcar aqui, ó. O tanto que eu preciso de... É... Dar um pique aqui. Que é aqui que eu vou encaixar essa parte. E da parte da frente... A mesma coisa. Eu vim aqui, vou marcar. Aqui. Então aqui eu vou encaixar a parte da frente. Aqui eu vou encaixar a parte das costas. E essa parte aqui vai ficar sem nada, tá? Então agora eu vou fazer o coço. A parte nossa de cima já está pronta. Frente, né? Que já com o decote princesa. A gola já está marcada. Gola. Duas vezes tecido. Entretelar. Essa gola tem que ser entretelada, tá? Senão ela não fica legal, não. Já vou colocar o fio aqui. Pra gente saber como que vai cortar. Porque ela não pode ficar enviesada também. Fio. Costas. Duas vezes tecido. Se você não for forrar. Se for forrar, duas vezes tecido, duas vezes forro. Vou conferir a cintura. Porque a cintura da minha cliente, no caso da minha manequim, ela tem 72 centímetros de cintura. Eu preciso ter 72 centímetros daqui. Então aqui deu 19. 19. Mais. Vamos ver aqui atrás. 8. 17,5. 17,5. 36,5 vezes 2 vai dar 73. Eu preciso de tirar aqui um pouquinho só. Meio centímetro. Tá? Meio centímetro. Eu vou tirar na parte da frente porque ela está maior um pouquinho. Então marquei aqui meio centímetro. E vou tirar. E está pronta a nossa frente. Frente pronta. Vou fazer o cos. Tá? O cos. Eu sei que ele é de 5 centímetros. E 72 centímetros de comprimento. Então. Depois eu vou ter que colocar a costura. Não vou? Então já vou fazer ele acrescentando costura. 5 mais 2 de costura. 7. Então vou fazer ele de 7 centímetros. E 72 mais 2 de costura. Eu vou fazer ele com 74. Então esse daqui não precisa de fazer muita coisa não. Pronto. Aqui minha régua já marca o 7. Já vou fazer. Mas você pode fazer com a sua fita também. Marca o 7 normal. Tá? Então já marquei o 7. O 74. E 4. E 4. E 4. E 4. cortar. Coz duas vezes tecido e entretelar. Coz tem que ser entretelado, vai ficar legal. Eu acho que para fazer esse vestido vai gastar três aulas, porque eu vou precisar de uma outra aula para poder cortar, explicar como que é para entretelar essas partes e cortar e outra aula para a gente costurar, certo? E é até bom porque vocês veem como que é o curso que eu estou gravando, eu estou gravando um curso completo e esse curso vai ser assim, eu vou ensinar o passo a passo, vou ensinar a fazer o molde todo, como que se coloca costura e depois como que corta e costura, o processo todo. Já vou marcar o fio aqui, o fio também é muito importante, ele não pode ficar enviesado e isso que eu estou falando que eu vou gravar uma aula toda sobre o corte, porque tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Bom, então está pronto o nosso coz, a parte de cima já está toda pronta. Agora a saia. A saia nós vamos fazer ela, porque ela lá não é godê, pelo que a gente vê a saia lá, ela é uma saia com menos volume. Eu vou fazer uma saia Evazei que solta a roda com o fechamento dessa pinça. outra. Então, eu vou aqui já ver o comprimento, se está no comprimento que eu quero, 52. Isso, certinho. Aí eu vou colocar um pouquinho mais de roda aqui para fora, vou colocar aqui mais quatro centímetros, quatro centímetros para a lateral e vou ligar ele aqui na parte mais alta, nessa voltinha aqui do quadril, olha. Está vendo a parte mais alta? Não liga aqui não, ali você vai ligar onde que está a parte mais alta, olha. E aqui eu vou, para ele não ficar bicudo, eu vou ver o mesmo tamanho aqui, que deu 33,5, eu vou marcando no 33,5 aqui. Olha, a fita aqui fica no mesmo lugar. E aqui eu movimento ela lá embaixo, olha só. Está vendo? Aqui continua no mesmo lugar. Olha só. Está vendo que ele ficou uma voltinha? A gente sempre faz esse ajuste para ele não ficar pontudo, certo? E eu já vou cortar por fora. Já vou cortar. Agora eu vou abrir. Aqui é o seguinte, se você quiser a saia com mais volume embaixo, que ela fica mais pano aqui embaixo, você vai abrir ela até aqui em cima na pinça. Se você quiser uma saia com menos roda aqui embaixo, você desce essa pinça até aqui, olha, até na linha de quadril, você vem com essa mesma largura lá, desce a pinça até aqui, olha, até aqui e abre só até aqui. Eu, como eu vou querer mais rodadinho um pouquinho, eu vou abrir até lá em cima na pinça, tá? Vou abrir nessa linha, olha, essa linha do molde, por isso que eu falo que as linhas do molde são muito importantes para a gente saber aonde que a gente está trabalhando, né? Aí eu venho, olha, fecho a pinça, fecho a pinça toda, colo, aqui. Eu vou conferir se essa cintura está certa. Tá dando 18,5. 18,5 vezes 4, 74. Então, eu vou tirar um centímetro, eu vou tirar um centímetro total aqui na lateral, tá? Ou então, eu não acrescento costura, porque se ela está dando o tanto total aqui, né, que eu preciso da cintura, eu não preciso acrescentar a cintura aqui, que ela já vai dar volume, certo? E aqui, viu que subiu um pouquinho? Olha, se você olhar o molde aqui, tá vendo que aqui na frente subiu um pouquinho? Então, eu vou só ajustar, eu vou tirar aqui, olha, nem um centímetro não mais. Vou tirar só esse biquinho que deu aqui, olha, para ele ficar melhor. E agora eu vou colocar um papel para preencher isso aqui, olha, é o volume que vai dar a minha saia. Então, eu vou poder usar esse molde para frente e para costa, porque é igual. Se a pessoa tem a costa funda, eu já gravei um vídeo sobre isso aqui, você vai tirar um pouquinho na parte das costas, tá? Mas eu não costumo fazer isso assim, a não ser que seja uma cliente que eu já sei que tem esse problema e que vai resultar nisso, né, vai resultar em precisar tirar, eu deixo para tirar depois, que é uma roupa que ela tem costura nas costas e dá perfeitamente para a gente ajustar. Então, eu só faço realmente se eu ver que é necessário. Geralmente, eu faço igual, tá? Vai depender, no caso, como eu falei, se for uma cliente que tem um fundo nas costas, a gente vai ter que ajeitar. Então, tá pronto o nosso molde. Aqui, para frente, eu coloco no tecido dobrado e para as costas eu vou acrescentar uma costura aqui e vai ficar o mesmo molde. O fio, é como eu disse, o fio vai ser reto aqui, ó, porque aquele vestido, a gente vê que ele não tá no godê, ele não tá no bies. Aqui vai ser uma vez para frente e duas vezes para a costa com costura. E aí E aí